Eu não vou embora, eu não vou embora Se eu for por suar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de lovezinho Barulhando tudo, hein? WK! Barulhando tudo, hein? Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Vive numa busca incessante, pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara É hora de parar, tá preservada, respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Essa é sua busca incessante, pra achar... Olha quem arrasa ela, viu na sobrancelha Olha, eu saio de tudo que é lugar Quando eu morava no Rio, lembra? Que eu só fazia aquilo Sério? Você saia de lá pra vir? Só aqui fazer? Viu como ela arrasa? Gente, é que ela arrasa demais Ai, que bom que você gostou Deixa do jeitinho que eu gosto Ela é linda Não é que vocês acertaram que eu vim realmente fazer os meus cílios e os meus sobrancelhas Olha isso, gente Um arraso, né? E aí fica bem delicado, fica bem natural Essa brancelha, ó, fica... Ela dá uma corzinha Porque minha brancelha é muito clarinha, muito clara E meus cílios também é bem clarinho, sabe? Ó Vocês acertaram, hein? Hum, estão sabendo muito de mim, hein? Olha isso como ficou perfeito, gente Puxou nada aqui na Pink Lash Gente, acabei agora de fazer os meus cílios É Um progresso bem, assim, demoradinho Porque elas fazem com toda cautela, com todo cuidado E olha o resultado Saindo daqui da Pink Lash Agora E adivinhem pra onde eu vou Hum Eu duvido que vocês adivinharem Vocês até adivinharam que eu diria fazer os meus cílios Mas eu duvido que vocês adivinharem pra onde eu estou indo agora Nesse exato momento Ai, eu só vou dar uma dica Não estou indo pra tarde Tá? Adivinha Eu vou colocar aqui uma enquete Aí vocês vão adivinhar, tá bom? Mas eu acabei de fazer agora, ó Ai, cheguei a dormir, gente Sério, eu dormi na cadeira Ela fazer o meu ensino Mas a mãozinha dela de fadinha Gente, tá um calor em São Paulo Tá um calor Sério, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Eu trouxe jaqueta Não sei pra que Mas eu sou assim Tá muito quente Muito quente mesmo E ó Água Tá? Tem até limão aqui dentro, ó Porque Se eu não andar com uma garrafinha de água Eu não bebo água É uma dica que eu dou pra vocês Ando com uma garrafinha de água Tipo assim De preferência com medida Ou no litro, tá? E aí você vai tomando E você vai medindo Tipo, tomei um litro Tomei dois Tomei três Quatro, cinco Quanto mais água você beber Mais pior, né? Água é vida Somos feitos de água A gente, né? É quase 100% água Então o nosso corpo Precisa de água Pra gente ter saúde Eu estou agora já pedindo o meu Uber As pessoas perguntam, né? Eu estou com a publicidade Eu estou com a publicidade pra entregar Eu tenho que ter Eu tenho que ter três celulares Dois na minha mão E um filmando E aí O Rick Tá sendo um anjinho, viu? Me ajudando muito Obrigado, viu, Rick? Obrigado mesmo Eu estou com a publicidade Já são sete horas Gente, toda vez que eu venho aqui Eu fecho a loja com eles É... Porque aqui é tão agradável Sabe? Eu gosto de ficar aqui A energia daqui é muito boa Tão bom Gente, eu gosto de lugares e ambientes Que tem energia boa Ambientes que tem muita luz Iluminado Eu gosto disso Eu gosto de energia, sabe? Eu sou ligada a energia Não sei vocês Mas assim Eu gosto de lugares organizados Tudo no lugar Tudo certinho Tudo clean Sabe? Arborizado Muito verde Sei lá Eu me sinto mais feliz Sério mesmo É por isso que eu Não sei Eu me sentia mais feliz no Rio Né? Mas eu tive que largar Toda a minha vida Meu apartamento Tudo meu Todas as minhas coisas A minha vida No Rio de Janeiro Por quê? Vocês já sabem o porquê, né? Porque Porque Todo tipo que adora o perigo Que metade é juízo Mas a outra é louca Eu sou do tipo que faz graça de tudo Que te deixa maluco pra dar beijo na boca Eu sou do tipo que nunca perde tempo Aproveita um momento difícil ir embora Eu sou do tipo que eu sou do tipo que quando se apaixona Se segura na bronca porque é toda mandona É que eu sou Aquele tipo de menina Que só de olhar já te domina Provoca a tua imaginação Se você ficar Não tem volta não É que eu sou Aquele tipo de menina Que só de olhar já te domina Provoca a tua imaginação Olha isso, gente Só Só eu mesmo Esqueci Eu te tirar O trem do pé Gente Acabei de fazer meu bronze Aqui na Maze De Moema Porque tem Alphaville também A Carol Arrasa Fundadora da Maze E gente Eu queria deixar aqui um super elogio Porque o atendimento daqui é top Cadê a Vanessa? Vanessa Arrasa no atendimento Eu sempre chego aqui sem avisar Ela sempre arruma um horário pra mim Ela sempre me encaixa Olha É muito top o atendimento daqui Da Maze de Moema Viu? Super recomendo Vocês que querem ficar com aquela marquinha Aquele bronze E eu vim aqui E acabei de fazer meu bronze Gente Gente Eu tô bebendo tanta água Que toda hora Fico com vontade no banheiro Ó Tô achando fio vermelho Tá vendo? Bem vermelhinha Mas engraçado Que eu não sou de ficar transpirando muito De suar muito, não Mas desde que eu ainda me entendo de gente Eu não sou de transpirar Sabe? De suar Ficar suada Gente Ela é ótima Na remenda Como é que chama? É isso mesmo, né? Tá remendando A minha unha quebrou Bem Como é que chama? Sabu Na carne Sabu Isso é coisa do Nordeste Sabu Quebrou bem na carne E aí a gente ajeitou Aí agora quebrou de novo Quebrou duas Ela tá remendando Porque não dá pra cortar, né? Quando quebra assim na carne E aí Ela é ótima, viu? Tava de fé Tava de quê? De lua de mel, né? Eu vim aqui várias vezes E ela não estava Eu ainda tô com uma marquinha de alergia Nas minhas mãos Ó Isso aqui, sabia? Foi uma alergia que eu tinha Perdi Tentando me encontrar Já fui embora Querendo nem voltar Danço duas vezes Antes de falar Porque a vida é louca, mano A vida é louca Sempre fiquei quieta Agora vou falar Se você tem boca Aprendi a usar Oi, manote Oi, manote Oi, manote Oi, manote Oi, manote Oi, manote Bebê comprido Fiz uma horinha de cardio Aconselho a você também Fazer, tá? Se movimente Faça um esteira Faça um kart Faça qualquer coisa, gente Com uma caminhada Ando de bicicleta Faça qualquer coisa Que bota o seu corpo Pra funcionar, entendeu? Ah, eu ando o dia inteiro Eu trabalho o dia inteiro Mas não é Uma atividade física Tá? Não é Você fica mais bonito Se a pele fica mais bonita Você fica mais jovem Atividade física é tudo E outra coisa Quem me chamar Pra comer Pizza Eu bloqueio Eu vou bloquear Tá bloqueado Não venham me chamar Pra comer isso, não Porque Depois que eu vim Morar aqui em São Paulo Engordei 5 quilos Tô fora, hein? Tô forinha Eu, hein? Cara, eu amo sushi Me chamo pra comer um sushi Entendeu? Uma carne Mas pizza, não Pizza, não Pizza é uma vez A cada três meses Olha lá Gente, eu tô com engano de calor Gente, o que foi que aconteceu No BBB, hein? Alguém? Eu não assisti hoje Eu desci aqui pra fazer um cardio Fiz uma horinha E não assisti Gente, me contem O que foi que aconteceu No BBB Que a Lecha não tá bem A Lecha tá mal O que foi que aconteceu? Eu vou deixar aqui uma caixinha E vocês me mandam Porque não me manda direct Não Porque eu não consigo ler Eu não consigo Se perde lá dentro Eu não consigo Eu não consigo abrir Porque são muitos E eu vou deixar aqui Uma caixinha de perguntas E vocês me mandem Por lá, tá bom? Por aqui, na verdade Tá certo? Fiquei preocupada Eu vou dar uma dica pra vocês Sou ruim de cada, tá? Eu tô morta Mas assim É bom porque É mais um cardio Bomba de pernas O bumbum E... Tô tonta Porque a gata aqui É tudo natural, né? Eu não tenho nada A gente já tá Bumbum no corpo, gente É tudo natural Bumbum natural Tudo natural Eu tô vendo Pão um Hormônios Então assim Eu tenho que correr atrás Porque se não As celulines Elas chegam me metralhando Já tenho, né? Se eu não correr atrás Elas me metralham É real Gente, olha com quem Eu estou aqui Contra você, cara Gente Eu... Pra mim Pra mim é um prazer Estar Com você Contigo Pra mim Que é um prazer Eu tô aqui Meu Deus